Nenhum toque Vai ficando assim Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo pra estimar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo pra estimar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados Eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Que de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura o teu Mais uma vez Não posso ir com você Nenhum toque Eu querendo Te ser muito prazer Nenhum toque Eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque Eu querendo Te ser muito prazer Nenhum toque Eu sonhando Sonhando com você Caviar com rapadura Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo pra estimar minha atenção Passa a mão pelo cabelo Tu me olha pelo espelho Faz de tudo pra estimar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados Eu quero ainda te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Que de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura o teu Mais uma vez Não posso me conter Nenhum toque Eu querendo Te ser muito prazer Nenhum toque Eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque Eu querendo Te ser muito prazer Nenhum toque Eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque Eu querendo Te ser muito prazer Nenhum toque Eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque Eu querendo Te ser muito prazer Nenhum toque Eu sonhando Sonhando com você Eu sonhando 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 Eu sonhando